O que é um anime ruim pra você? Linkezinho, bora ver esse papo super filosófico e reflexivo do nosso mano LinkedIn, tá? Tô muito ansioso pra saber o que que torna um anime ruim pra ele, né? Assistir animes no geral é uma coisa que fez parte da minha vida desde que eu era uma criança. Papo real. Em 2006 especificamente foi quando isso começou. Eu me lembro que na época eu tinha 6 anos e aí... Tu tinha 6 anos em 2006, Linkezinho? Mano, esse papo, tu tava nascendo em 2006, cara. Ele tá dando uma de David Jones aqui. A tia trouxe um DVD pra minha casa. Esse que era de um anime chamado de Sakura Cardcaptors, que é esse anime aí muito fofinho de garotinhas mágicas. Que tá aparecendo aí na tela, por sinal. Que pra quem viu lá, né? O nosso papo, né? Quem viu a collab, né? Que tava o Linkezinho, o Piscina, a Reply e a Maru, sabe que é o anime favorito do LinkedIn, tá? Sakura Cardcaptors é o anime favorito do LinkedIn, tá? E todo mundo sabe que esse anime aí tinha sido feito pra menininhas e tals, mas só os mais machos e masculos de todos os tempos assistiam. Papo reto, cara. Essa questão, né? De anime pra menina e anime pra menino é muito engraçado, né? Porque... É uma parada que, obviamente, existe por padrão social, né? Porque, obviamente, não existe anime pra menina, anime pra menino. Por exemplo, né? O anime nasceu é pra menina, o anime nasceu é pra menina. Não é assim que funciona, né? É só uma... Uma questão social mesmo. É tipo roupa, né? Por exemplo, roupa... É basicamente um pedaço de pano que tu bota no teu corpo, né? Claro que tem roupas que vão moldar o seu corpo. É, roupas que vão de acordo com o molde do teu corpo. Mas, no final, roupa de homem, roupa de mulher é mais uma questão, parando pra pensar, né? É uma questão normativa da sociedade, né? A gente que pauta essas coisas, né? A gente que decide o que é de menino, de menina e etc. E aí o anime de menina, né? É engraçado porque tem toda essa questão porque eles pegam vários padrões narrativos que encantam meninas, né? Pra poder vender como um anime de menina, né? Por exemplo, o Sakura Cardcaptors é o quê? É uma garota... É uma protagonista garota, né? Aí, pra garotada, se tem uma protagonista garota, obviamente, é um anime pra garota. Ela é uma marrou shoujo, né? Ela usa magia, usa um vestidinho bonitinho e tal, e aí já é pra garota também. E aí ela tem interesse num rapazinho, e aí em Sakura Cardcaptors tem toda uma relação entre dois rapazes, né? E já parte pro campo ali do boys love, mas ela tem um amor não correspondido. E tudo isso vai muito de encontro com o que supostamente garotas gostam de ver. Mas não é verdade, né? O que eles estão, na verdade, fazendo ali é o que garotas japoneses costumam consumir de acordo com o mercado japonês. Obviamente que hoje em dia a gente não vê tanto isso, né? Escrachado da forma que é. Hoje em dia existe uma diferença maior. Mas pra vocês verem, né? Hoje em dia a gente tem muito mais animes de romance onde a perspectiva é masculina e não feminina, como antes. Porque hoje em dia garotos se interessam por romance. Mas eles se interessam mais quando o garoto do anime tem a perspectiva, né? Eu gosto de citar Nagatoro, Komi-san. São animes onde o garoto basicamente não faz nem cheira. Ele tá ali. Mas a grande estrela é a protagonista feminina, né? Ela é a musa. É ela quem dá a cara pro anime, né? Mas por ter uma perspectiva masculina, o anime vem demais, né? O Shinoko é um exemplo disso também, né? O Shinoko não precisava necessariamente ter uma perspectiva masculina, né? Que é a perspectiva do Aqua. Porque não o Arubi queria vingança, né? O Arubi poderia querer vingança. Mas é a perspectiva masculina dele, do Aqua. E quem brilha no anime são as garotas. A gente vê muito disso, né? Não que o Shinoko seja um romance, mas ele tem padrões narrativos de romance, né? Se a gente for parar pra pensar. Então a gente vê como o mercado japonês foi se moldando em prol das mudanças, né? Ele foi se moldando conforme a sociedade foi mudando, né? Ainda existe essa questão de anime pra garota, tá anime pra garoto, né? Obviamente, como tudo. Brinquedo pra garota, brinquedo pra garoto, roupa e etc. Mas, querendo ou não, tudo isso é apenas algo comercial pautado em normas sociais que são definidas pela nossa cultura e tudo mais, sabe? É muito doido quando a gente parar pra pensar nisso, né? E como muitos garotos foram julgados antigamente porque gostavam de anime shoujo. Gostavam de Sakura Card Captures. Gostavam de algum anime shoujo no geral, né? Anime de romance. E já ficava uma... Como se o garoto estivesse fazendo algo de errado, saca? Como se ele fosse alguém errado, né? E isso já começa a entrar na beira da sexualidade como se ele... Tipo, por exemplo, se ele vê o anime de romance, aí quer dizer que ele é gay. Como se isso fosse algo negativo também pro garoto. Sabe? E aí começa a entrar num campo muito doido, né? E aí acaba surgindo vários preconceitos, né, mano? Obrigado por recomendar Iruma. Já tô no episódio 15 e estou adorando. Valeu. De nada, irmão. Tamo junto. Ou talvez não, né? Sei lá. Depois de 2006 e depois de ter assistido esse DVD com Sakura Card Captures tipo umas 10, 15 vezes porque eu não tinha nada de mais interessante pra poder assistir, eu comecei a assistir animes aos poucos. Eu fui ganhando mais e mais DVDs com Naruto, Dragon Ball, entre várias outras coisas famosas, até ir crescendo e acompanhando animes conforme o tempo passava. E é basicamente uma coisa que eu faço até hoje. Desde aquela época, eu assisti muita coisa. Tipo, bastante coisa mesmo. E justamente por conta disso, eu decidi fazer esse vídeo aqui que é sobre um tema que eu acho bem interessante, bem divertido de discutir. Esse anime de fundo é Sakura? Não, esse anime é Tengoku da My Kyo, tá? Inclusive, eu vi um bom vídeo, tá? Do Danael Santos. Sobre isso. Danael Santos é foda, né? Daniel Fernandes sobre isso. Eu juntei o Danael com o PH agora, minha cabeça bugou. Eu falo isso constantemente com meus amigos e tudo mais. Então, decidi fazer isso daqui no canal também. Seguinte, você que tá assistindo, para um pouquinho do vídeo, dá uma pausada e... Tá, pausei. E agora? E agora? Pô, e agora? Ele mandou pausar. E agora? O que eu faço? Ué. E comenta aí, o que é um anime ruim pra você? Pô, vamos lá. O que é um anime ruim? Pra mim, né? E vocês no chat podem dizer também, né? Vamos debater. Cara, pra mim, né? Um anime ruim... Primeiro de tudo, né? Anime é uma fonte de entretenimento. Se o anime não me entretém, eu já não consigo gostar dele. É porque quando a gente avalia um anime, que querendo ou não, é uma peça de arte, faz parte do audiovisual, é muito subjetivo, né? Porque isso depende muito dos nossos gostos pessoais, depende muito do nosso repertório sociocultural, né? Também. Porque, por exemplo, tá? Eu vou pegar um exemplo bem extremo aqui. Vocês acham que... Kimetsu no Yaiba é algo, por exemplo, clichê ruim pra todo mundo? Não necessariamente. Porque, por exemplo, o cara que assiste anime há 10 anos, ele já viu vários padrões narrativos, né? Se repetindo várias vezes. E aí chega Kimetsu, e é muito cansativo pra ele, é chato, é maçante, sabe? E aí acaba se tornando algo clichê, né? Genérico. Mas uma pessoa que começou a ver anime ontem, por exemplo, ela pega Kimetsu pra ver, e talvez a experiência dela, ou melhor, a experiência dela vai ser muito melhor do que a pessoa que vê anime há 10 anos. Porque é algo novo pra ela, ela não viu aqueles padrões narrativos, é tudo muito incrível. Entende? Então, o repertório sociocultural da pessoa acaba influenciando muito no teu gosto, né? Por um anime. Porque o que tu consumiu na tua vida ajuda muito a moldar a tua opinião, né? O seu senso crítico. Quanto mais você consome coisas, tipo livros, séries, filmes, novelas, HQs, mangás, animes, mais senso crítico você vai ter. Não quer dizer que você precise ser um especialista em roteiro, ou um formando em cinema, pra poder avaliar um anime. A sua opinião conta, né? Eu gosto de falar isso, porque parece muito absurdo, né? Quando eu digo que o crítico de cinema, ele é só uma pessoa dando uma opinião. uma opinião mais especializada? Sim. Uma opinião talvez mais técnica? Sim. Mas ainda é uma opinião. É por isso que eu sou totalmente contra você deixar de assistir algo por causa de um crítico de cinema. O cara vai no Twitter e fala esse filme é horrível. E tu fala, ah, não vou assistir então porque é ruim. Como é que tu sabe? Vai que você goste, tá ligado? Porque tem uma parada subjetiva ali. É claro que um filme, um anime, ele pode ter vários erros objetivos dentro da narrativa, dentro da estrutura e tudo mais. Porém, né? Quando entra no campo subjetivo da arte, o anime pode ser qualquer coisa, sabe? O anime, tem anime que ele pode ser extremamente ofensivo pra uma pessoa enquanto pra outra não é. Tem anime que pode despertar nojo enquanto pra outra pode despertar alegria, né? E só por despertar um sentimento ou incomodar de certa forma, já é arte. Porque a arte, ela foi feita pra incomodar, né? Então, é muito interessante isso. Então, quando a gente fala o que é um anime ruim, a pergunta dele foi muito boa. Porque é pra você. Não é o que torna um anime ruim pra todos. Porque isso é impossível. Não tem como chegar num consenso. A gente pode chegar aqui num consenso e dizer tal anime tem tais erros. Erros objetivos. Mas no campo de gostar ou não gostar, entra muito esse lado subjetivo da coisa. Por exemplo, eu gosto de Sangatsu no Lion. Acho perfeito. Adoro. Sabe? Mesmo que eu não tenha nenhuma vivência com os personagens. Mesmo que eu não tenha nenhuma vivência compartilhada com os personagens. Uma pessoa que passou por algo igual aconteceu em Sangatsu no Lion, com qualquer um dos personagens, pode se identificar muito. Como também pode engatilhar a pessoa. Ou talvez a pessoa possa achar o anime muito chato. Porque é um anime maçante, um anime mais dramático. Então depende muito da pessoa que tá assistindo ou da pessoa que tá lendo. É por isso que é muito difícil falar o que é um anime ruim. Um anime ruim, né? No meu caso... Um anime ruim! Muito ruim! É aquele anime que a mensagem dele é porca. A mensagem dele não é nada com nada. Né? É um anime onde ele não consegue me entreter nem um pouco. Tem animes daí que são ruins, não tem mensagem boa. É, sei lá, um CK de temporada idiota. Mas que ele consegue me entreter. Tá ligado? E também quando o anime não é ofensivo, tá ligado? Quando o anime não é ofensivo, pra mim, né? Ou pras pessoas ao meu redor, eu consigo gostar mais dele. Entende? Então acho que existem vários pontos ali, né? Eu gosto de animes mais críticos, animes que conseguem passar uma mensagem mais interessante e tudo mais. Né? Nesse caso. Então um anime ruim pra mim seria isso, né? Qual anime ruim seria pra vocês? O que seria um anime ruim pra vocês do chat? Animação ruim? Eu acho que a animação, ela acaba afetando. Até certo ponto. Porque quando eu me presto a assistir um anime, eu gosto de ver algo sendo bem utilizado na mídia audiovisual. Né? Principalmente se eu li o mangá. Porque mangá é uma mídia. Então se eu quero ver um anime, eu vou ver a mesma história. Mas eu quero ver aquilo sendo adaptado numa mídia diferente, audiovisual. E quando é algo muito abaixo do próprio material original, isso me incomoda muito, sabe? E aí pra mim é intancável. É intancável. Mas a animação conta, eu acho. Porque, querendo ou não, o anime é animação. Né? Animação é o meio que aquela história está sendo contada. Claro que tem vários fatores. Tem narrativa, tem storyboard, tem direção, tem trilha sonora. Mas a animação faz parte. É um dos principais pilares. Então quando a animação é muito ruim, fica muito difícil de acompanhar. Sabe? Principalmente quando a direção também é ruim. Os storyboards são ruins. Então fica um negócio insuportável. De Gokuraku, né? O anime que acabou agora, é um grande exemplo. O mangá eu acho muito legal. Eu adorei o mangá. Mas o anime eu achei horrível. Porque tudo que tinha de interessante no mangá, no anime conseguiu ficar pior. E todos os erros do mangá ficaram inassistíveis no anime. Porque o anime não tem uma direção boa, os storyboards não são bons, a animação não é boa, o ritmo é péssimo. Então se tornou algo muito cansativo, né? Então eu acho que a animação conta até certo ponto. Roshino Samidare, mano, é um grande exemplo. Eu gosto do mangá. Mas o anime eu não tenho que ir ao episódio 1, pô. E mesmo assim, de Gokuraku, conseguiu fazer sucesso com o pessoal? Pois é. Porque, veja bem. De Gokuraku, ele adaptou o mangá de maneira fiel. Então pra muitas pessoas, isso é algo bom. Ser fiel. Chanção Man foi um caso que, apesar dele ter uma animação incrível, uma produção boa, ter uma direção fenomenal, muita gente não gostou, porque supostamente não teve a essência do mangá, sabe? Então isso varia muito da pessoa, é muito subjetivo, né? Eu gosto de obras que quebram padrões narrativos, mas aí que tá, ô Mangalords. Isso acaba sendo, isso acaba voltando pro ponto que eu falei do repertório sociocultural. Porque se você assiste anime há muito tempo, pra você, alguns padrões narrativos já vão ter virado clichês. Mas pra outras pessoas que não veem anime há tanto tempo, esses padrões narrativos que deveriam ser quebrados, não necessariamente, precisam ser quebrados. Porque é o primeiro contato dela com aquele padrão narrativo, tá ligado? Ou os primeiros contatos. Entende mais ou menos o que eu tô falando? Então é algo muito interessante de se debater até. Tem muitos pontos de vista sobre isso. Tem até um vídeo sobre o Daniel, que eu reagi aqui, que ele fala sobre padrão narrativo e tudo mais. Um bom vídeo. Tecnicamente, só faz sentido uma adaptação existir se ela literalmente adaptar o conteúdo que está na obra original. Então não faz sentido pedir algo 100% fiel. Exato. Não faz. Mas as pessoas não conseguem entender mais ou menos qual o objetivo geral de uma adaptação. Né? Mas fazer o quê, né? Para um pouquinho e pensa nisso. Depois que você comentar, bom, deixa o seu comentário salvo e quando você terminar o vídeo, vê se você concorda ou não concorda comigo. Vamos ver, vamos ver se a gente concorda com o... Beleza? Beleza, então. Vamos nessa. Se a gente parar de fato pra pensar, é claro que a gente... Ih, fudeu. Parar pra pensar não é muito bom não, sabia? É meio complicado. Pensar errado? Pensar errado. A gente vai chegar à conclusão... Pensar dói. ...de que muitas pessoas sempre analisaram e analisam animes de forma baseada na sua própria opinião pessoal, afinal. Exato. ...de contas. Claro que hoje em dia a gente também tem acesso à internet e com a internet, claro, que os anos foram se passando e o acesso à informação se tornou cada vez mais comum. E outra coisa também, né? As pessoas, elas avaliam animes baseado na própria opinião, né? Mas também elas acabam, querendo ou não, de certa forma, sendo moldadas pelas opiniões de terceiros, né? Às vezes tu tem uma opinião sobre um anime, tu vai lá ver o vídeo de algum youtuber que tu gosta, o cara, às vezes, pode falar o que tu falou, o que tu pensou, né? E aí tu se sente validado. Ou o cara pode falar totalmente o contrário. E aí você entra em confusão consigo mesmo. E tu fala, pô, será então que eu que tô errado? E às vezes você compra a opinião do cara e a tua verdadeira opinião fica de lado, tá ligado? Então tem muito essa questão também. É por isso que ter senso crítico é muito importante. É por isso que eu acho que a escolha do narrador de Hunter x Hunter não foi boa. Aquela dinâmica funciona no mangá porque a mídia é mangá. Não consegue fazer um plano sequência completo com todos os acontecimentos. Mas em um anime, sim. Então no momento que a produção me mostra tudo, não tem porquê ter um narrador em cima. Concordo. Concordo em partes, mas concordo bastante. Pra muitos, uma história ruim é uma história que não te agrada ou então que não cumpre com as expectativas necessárias que não tem um time muito bom Aí o linkzinho foi grandão, hein? Ou então que a narrativa não funciona um anime que seja muito ruchado ou muito lento ou que não cumpra com a sua proposta inicial e... Papo real. E aí vai, cara. Tem várias vertentes. Quebra de expectativa é algo que realmente rola muito, né? Às vezes você hypa muito um anime que vai sair por N motivos e aí o anime não é da forma que você tava esperando. E aí às vezes o anime nem é ruim. Mas por não ser igual você queria que fosse isso meio que te faz não gostar do anime e falar que é ruim e tudo mais, né? Muito doido. Eu tenho um método pessoal que eu uso pra poder analisar as obras que eu assisto que pessoalmente me ajuda bastante e até me faz me divertir um pouco mais com obras que não são lá muito boas. Compartilha comigo, linkzinho. Porque assim, eu usei por muito tempo uma anime list, né? Hoje em dia eu uso a Anilis. E, pô, uma anime list tem uma galera que é muito abitolada, né? Eu diria. Tem um pessoal que faz fórmula pra dar nota pra anime, né? Sempre é de muita nota, né? E eu acho que no final a nota não importa tanto. A nota ela serve pra dar um morte do que você achou mais ou menos. Tipo, dei nota 8. Dá pra ter uma noção que tu gostou. Não achou perfeito, mas gostou. Né? Mas tem uma galera que se prende a nota como se fosse algo sagrado. E às vezes o cara, ele usa o mesmo método de avaliação pra todos os animes e mangás que ele leu. Sendo que isso não funciona. Entende? Porque cada anime tem um contexto diferente, tem uma questão diferente. Porque cada anime é uma obra audiovisual diferente. Você usar o mesmo método avaliativo pra todos os animes acaba se tornando algo complicado. porque o anime, ele tem uma temática diferente, um gênero diferente. Eu acho até interessante você avaliar animes de forma igual. Por exemplo, se ele tiver o mesmo gênero, a mesma temática, as mesmas ideias, aí tudo bem. Né? Mas se tu pega vários animes de gêneros diferentes, temáticas diferentes e avalia da mesma forma, não dá certo. É tipo você fazer uma competição, né? De quem corre mais rápido com vários animais rápidos pra caralho. Né? E uma tartaruga. A tartaruga vai se fuder, pô. Tá ligado? Ou, sei lá, botar um monte de bicho normal e botar um ser humano pra correr com eles, pô. Porque o ser humano vai correr pra caralho. A não ser que tenha um guepardo. Porque o guepardo, ele é foda. Tá ligado? Então, eu acho que a avaliação ela tem que ser basicamente uma avaliação individual pra cada um. Né? Respeitando o contexto, respeitando o gênero, a temática de cada anime. Senão, acaba se tornando algo muito problemático. vira a fórmula de fazer bolo, entendeu? Respeitando de fazer bolo. E aí, é loucura. E, pessoalmente, as pessoas que assistem aqui, se elas ouvirem um pouco sobre essa lógica, talvez elas consigam entender um pouco por que que eu não sou tão maluca assim. Que é o que parece quando você abre meu canal de anime, porque tem um vídeo falando bem de Nagatoro, que é um anime considerado popularmente como muito ruim. E tem vídeos, tipo, falando mal de One Piece e Dragon Ball, que são animes considerados clássicos e muito bons. É irônico, né? Mas, enfim, como eu analiso animes que eu assisto? Eu analiso eles em dois pontos. Nível da obra e balanceamento. Nível... Aí, fudeu. Virou RPG. Se você parar pra pensar... O Michi? Eu não vi. Cadê eu? Olha eu! Eu não tinha visto. Tava olhando o celular, mano. Pô, esse vídeo é pica, tá? Nagatoro é um anime com personagens profundos. Ele vai defender o impossível. Vou te falar que o Linkezinho ele gosta muito dessa thumbnail, tá? Ele gosta muito dessa thumbnail, tá? Ele gosta muito, muito, muito. Como muito ruim e tem vídeos, tipo... Pô, olha eu de novo. Caralho. O Dico Linkezinho, hein? Só agora... Só aparece eu, hein? Falando mal de One Piece e Dragon Ball, que são animes considerados clássicos e muito bons. É irônico, né? Mas, enfim, como eu analiso animes que eu assisto? Eu analiso eles em dois pontos. Nível da obra e balanceamento. Se você parar pra pensar, bom, chamar um tópico de nível da obra pode parecer até meio esquisito e difícil de entender. Então, pra poder exemplificar pra vocês... Linkezinho é mitista, tá? Seguinte, imagina uma tier list. Ih, tô imaginando. Eu acho que é muito mais fácil de vocês imaginarem aqui. Quando eu vou assistir um anime... Fizemos uma boa tier list, hein, mano? Fizemos uma tier list de medos aleatórios, tá? Que deve sair no YouTube em algum momento. Eu, o Linkezinho, a Piscina, a Maru, a Reply. Boa tier list, tá? Eu geralmente tendo a fazer uma espécie de tier list mental. Tier list. Não sobre o nível daquela obra, mas sobre o nível do criador daquela obra, daquele anime ou daquele mangá. Assim, eu posso... E eu acho também que uma parada muito interessante em avaliar mangá, anime, é o contexto histórico que aquela obra tá sendo criada. Mangá é mais fácil, né? Porque o mangá, ele foi criado num período específico do tempo. O anime, às vezes, ele vem anos depois. Mas tem muito mangá que tu tem que... Se tu avaliar o contexto histórico, o contexto social, ele acaba se tornando algo muito melhor ou pior, dependendo da avaliação, né? É muito interessante. Posso saber o quanto eu posso esperar, o quanto de hype eu posso ter e o quanto de expectativa eu posso ter. Eu não assisto todas as coisas que eu vou consumir com o mesmo nível de crítico. E eu acho que isso é até bem comum e que muitas pessoas já devam fazer isso normalmente. Se a gente for pegar, por exemplo, pra poder falar sobre jogos ao invés de animes. Eu não sei avaliar jogo. Jogo, livro, série. Série eu até consigo, né? Mas eu... Cara, eu não consigo. Eu leio o livro. Todo livro que eu leio, eu falo, nossa, que livro bom. Todo jogo que eu jogo é tipo, nossa, que jogo bom. Tipo, eu juro pra vocês, não tem um jogo que eu joguei que eu falei assim, caralho, que merda. Isso aqui é nível caipo, sabe? Não sei. Todo jogo que eu jogo é tipo, é muito legal. Me diverte pra caralho. Eu não consigo. Tu consegue avaliar a Velma? Eu consigo, é ruim. É que a animação pra mim é mais fácil de avaliar do que série. Tipo, série animada, no caso, é mais fácil de avaliar pra mim do que uma série live action, por algum motivo. É porque também tem aquilo, né? Série, por exemplo. Série é algo muito longo, né? E aí, quando eu vou assistir, eu não tenho muito tempo, eu vou em algo que eu sei que provavelmente eu vou gostar. Porque tem algo que eu gosto, alguns elementos, eu vejo as pessoas falando se é bom ou ruim. O jogo é a mesma coisa, né? Eu só vou jogar o jogo de que a galera tá falando bem. Eu não vou jogar um jogo que o pessoal tá falando mal. Negou o anime, que eu, por exemplo, pego 30 animes, 20 animes de temporada pra assistir, pra poder achar qual que é o ruim e qual que é o bom, tá ligado? Porque aí eu sou maluco, né? Mas, jogo não. O jogo não tem muito tempo pra jogar, então eu vou em algo mais específico, que eu sei que eu vou gostar, que o pessoal tá falando bem, né? Tem isso também, né? Acho que é por isso que eu gosto. Um dos meus jogos favoritos da minha vida que eu já joguei. Zelda Breath of the Wild e One Shot. São dois jogos completamente diferentes. Os dois são games que tão entre o meu top 10 jogos favoritos da vida e tals, mas sem tipo eu deparar pra comparar. Zelda Breath of the Wild foi feito por uma empresa. Uma empresa milionária. Uma empresa que levou quase 6 anos. Um time com mais de 100, 200 pessoas pra poder produzir esse jogo. E por aí vai. Ele tem mecânicas, ele tem mais de 40... mecânica não tem, tem cavalo, né? Se bem que cavalo faz parte da mecânica do carro, né? Porque se vocês forem ver, né? Podem até perguntar pro carro de review isso. Dentro do motor do carro, tem vários mini cavalinhos. É bem pequenininho. São vários cavalinhos muito pequenininhos. Por isso que foi lá, tal carro tem motor de 100 cavalos, né? É muito cavalinho que tem lá dentro, tá ligado? Então, é isso mesmo. 50 horas de gameplay, ele tem um monte de coisas que foram adicionadas e tudo mais. Então, ao jogar Zelda Breath of the Wild, eu sinto que eu posso ser mais crítico, que eu posso ter mais expectativa nas mecânicas, nos gráficos, eu posso me cobrar mais e posso me empolgar mais a respeito dessa história. Isso faz sentido pra caralho. Porque ela foi feita pra poder me entregar isso. E ao mesmo tempo, nós temos One Shot, que também é um dos meus jogos favoritos, no entanto, ele foi feito por, tipo, três pessoas que estavam fazendo o jogo enquanto elas faziam faculdade e fizeram o jogo só meio que pra poder testar algumas coisas. Mas aí que tá, é o que eu tô falando. O linkezinho, ele foi atrás do quê? Do contexto. Lembra que eu falei que é importante você saber o contexto das coisas pra poder avaliar? Ele foi atrás do contexto do jogo. Como é que o jogo foi feito, quem que fez, como é que foi criado. Então ele consegue ter essa avaliação, uma avaliação bem justa. Qual o seu Zelda favorito? Irmão, eu nunca joguei Zelda na minha vida. É um jogo muito mais simples, que oferece muito menos, que mal tem quatro horas de gameplay. No entanto, ele tem uma proposta simples. Ele cumpre essa proposta e eu fui jogá-lo com menos expectativa do que com a qual eu fui jogar Zelda. O resultado é que os dois ainda estão na minha lista de favoritos. Eu sei que pode parecer meio estranho pra algumas pessoas, mas é um costume meu, que eu já faço há bastante tempo, que quando eu vou assistir uma obra, quando eu vou ler alguma coisa, algum mangá e tudo mais, eu tenho uma tendência muito forte a fazer uma pequena pesquisa de pelo menos uns dois minutinhos ali a respeito do criador daquela obra. Papo reto. Do cara que escreveu. Como ele é como escritor? Ele é um escritor bom? Ele é um cara que já fez vários mangás de sucesso que as pessoas gostam? Ou então ele é médio? Ou ele é um iniciante? Eu sou médio. Papo reto, cara. Porra, é foda. Por mais que não pareça, pelo menos pra mim isso faz toda a diferença. Nunca jogou emulador de GBA? Já, né? Eu joguei Pokémon. Eu joguei quase todos os Pokémons. E justamente por isso eu assisto as coisas com níveis críticos diferentes, pra poder tentar me divertir o máximo que eu posso com qualquer coisa. Eu vou usar os dois exemplos de animes que eu tinha dado quando eu falei lá atrás a respeito de vídeos que tem aqui no meu canal. Por exemplo, One Piece e Nagatoro. Caralho, isso aqui não tá na Bíblia. Essa junção que ele fez aqui na minha tela não está na Bíblia. Não tá. Mas nem fudendo. Não tá, não tá, não tá. São animes bem diferentes. São. Tipo, absurdamente diferentes. Sim. No entanto, acho que vocês conseguem entender o que eu quero dizer. One Piece, por exemplo. Você que nunca assistiu One Piece, você que nunca ouviu falar, o que é que você geralmente ouve e consegue perceber de One Piece? É o anime do Pirata que Estica, que tem mais de mil episódios, não vai acabar nunca. Que é uma obra genial. Que é uma obra... Não, 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 não. Eu ouço mais gente debochando do que eu falo que é genial. Que tem praticamente mais de mil capítulos e mesmo assim as pessoas continuam lendo até hoje. Que é uma obra que prendeu pessoas... Eu vejo muita gente tirando sarro de One Piece como se fosse uma merda só porque é grande. ...para assistirem mais de... Tá vendo como o tamanho do documento? ...de mil episódios. Que é uma obra que quando ela lança filmes, tipo One Piece Red, o filme que lançou aqui no Brasil, o bagulho lota as salas de cinema. Então o mínimo que você espera quando você vai assistir One Piece é o quê? Que seja um bagulho sensacional, que seja um bagulho absurdo. É, mas aí que tá a parada, né? Que eu falei também. Olha como eu falei tudo que o LinkedIn tá falando, né? Tem a questão da expectativa. Se tu bota uma expectativa muito alta em algo, se não for do jeito que você tá pensando que é, ou do jeito que você queira que seja, tu vai quebrar a cara. E pra você vai ser ruim, entendeu? Não vai ser uma boa experiência, né? A experiência também conta de bom. E é o normal. One Piece é um dos poucos animes, cara, que eu assisto com grandes expectativas. Eu leio os capítulos analisando as coisas. Eu faço teorias, eu penso, eu converso com meus amigos a respeito de One Piece. Tem coisas que eu gosto e que eu não gosto na obra. Eu me permito me levar um pouquinho mais a sério e um lado um pouco mais crítico quando eu vejo One Piece. E é claro que vale o destaque, né? A expectativa é quase sempre a mãe da decepção. Papo reto. Caralho, eu e o Linkezinho tamo, ó, mentes conectadas aqui, cara. Muitas vezes até a própria forma como eu assisto One Piece faz com que eu não goste de algumas coisas. E justamente por isso eu tenho um vídeo aqui no canal falando que eu não gosto de Wano, por exemplo, que é um dos melhores arcos de One Piece. E eu não gosto de algumas coisas porque talvez eu fui crítico demais. Eu poderia ter assistido com um pouquinho mais de mente aberta e talvez se eu tivesse feito isso eu teria gostado mais. E aí, papo reto. E aí do outro lado a gente tem Nagatoro. Quando eu fui pesquisar a respeito do criador de Nagatoro... É. Aí vamos entrar em um campo complicado, né? O criador de Nagatoro antes de fazer Nagatoro ele fazia Hentai, né? Só que não é um simples Hentai, né? Ele fazia um Hentai sei lá, velho de bagulho muito bizarro, né? Tipo... Envolvendo animais, né? Algo já... Num campo meio complicado e tal. Eu descobri que antes dele ter feito Nagatoro as outras obras sérias que ele tinha feito eram basicamente nenhuma. Antes de trabalhar com o Nagatoro esse cara aqui era um artista de Hentai. Ele, tipo, só fazia Hentai. Então, com quais expectativas eu fui pra ler Nagatoro? Zero. Eu não esperava nada da história. Eu achei que essa é uma história que ia ter bastante fanservice. Ah, que merda! Não acredito. O Linkezinho fez um vídeo chamado O Passado Obscuro do Criador de Nagatoro. Merda! Quando eu tava tomando banho ainda há pouco eu pensei exatamente nesse título por um vídeo. Aí o Linkezinho me fudeu agora, mano. Fui destruído. Tá vendo? Como nada se cria tudo se copia. Pra ler Nagatoro? Zero. Eu não esperava nada da história. Eu achei que essa é uma história que ia ter... Eu pensando no banho que era genial a ideia que eu tinha tido. Porra! Bastante fanservice que ia ter bastante eti que ia ter umas expressões faciais legais. Afinal de contas o cara fazia Hentai então pelo menos acho que expressões faciais ele deveria saber fazer. E só... Olha o papinho do Linkezinho. E só... E a história me entregou algo até que legalzinho. Se você for realmente pensar naquele vídeo que eu fiz a respeito de Nagatoro ser ou não ser um anime bom ou um anime ruim de fato Link, você acha Nagatoro um anime sensacional? Não. Link... Você acha Nagatoro um anime muito bom? Né? Também não. Eu acho o anime divertido e meio que só. E é aqui que eu poderia falar um pouco a recepção. Eu fingindo que eu não sei que o Linkezinho na verdade não gosta de Nagatoro. Meu Deus, Linkezinho que revelação pro J2. Ah, meu Deus. A respeito do balanceamento de histórias também que não precisa nem se explicar muito. É só uma coisa que eu tento usar pra toda vez que eu assisto alguma história. E que eu acho que muitas pessoas vão aceitar. As pessoas descobrindo que o Linkezinho usa Nagatoro como bode expiatório. Conforme o tempo passa. Qualquer coisa que você for consumir na internet sejam vídeos, animes, séries, filmes qualquer coisa, cara tem seus defeitos. Qualquer obra que você vai assistir tem seus defeitos. É, ele nem falou isso na live de ontem, né? Papo reto. Tem seus defeitos. Isso é inevitável. A questão é balanceamento. As qualidades daquela obra pesam mais pra você do que os defeitos? Se sim, muitas vezes eu consigo me divertir com uma coisa que às vezes nem é considerada tecnicamente tão boa assim. Tendo dito isso enfim eu vou fazer tipo Oxinoco Desculpa farpei desnecessariamente Oxinoco Meio cringe, né? O que eu falei aqui no finalzinho desse vídeo então você não precisa nem ficar olhando pra tela agora na real porque eu meio que vou colocar uma imagenzinha aleatória aí na tela pra poder ficar passando no fundo Acabou o orçamento Acabou o orçamento do anime vai botar a imagem de tática E vou conversar um pouquinho com vocês então Seguinte vamos nessa Sendo bem sincero pra vocês gente eu só fiz esse vídeo aqui pra poder conversar um pouco com vocês e ver realmente o que as pessoas do público achavam porque, bom eu não sei se eu tô ficando velho mesmo A preguiça está destruindo o linkzinho? Coitado Depois que eu criei o canal de anime eu voltei um pouco pra poder Vocês não sabem de nada sobre o linkzinho, tá? Nada! Participar das comunidades de anime em si tipo dar uma olhada nos comentários do público dar uma olhada no que as pessoas acham de certos animes que lançam de como as pessoas que gostam de certo anime ou outro anime interagem de fato tanto no Twitter quanto em outras redes sociais e tal E eu não sei se sou só eu que tenho essa opinião, cara mas vocês também percebem que quanto mais tempo passa mais parece que as pessoas têm ficado chatas na internet Papo real Se a gente for parar pra pensar isso meio que existe desde o começo, sabe? Pessoas que, no geral assistem animes muito mais como críticos pequenos críticos de cinema mesmo, né? Pessoas que assistem animes com uma forma mais técnica que... É o tal do Otakult, né, mano? Que tentam fazer análises do anime que tentam fazer revisões dão até notas às vezes, inclusive do que elas acharam do roteiro e etc, etc E não necessariamente que isso seja errado, sabe? Eu acho interessante até que o conhecimento técnico a respeito de roteiro de timing de piadas de humor e de direção de arte entre várias outras coisas tenha chegado na maioria do público hoje em dia Mas o que eu acho complicado, cara é que a internet quanto mais tempo avança nela mais as pessoas se acostumaram a ter esse costume de ficarem brigando por praticamente qualquer coisa E animes desde o início da internet até hoje em dia ainda são uma razão de muitas brigas completamente desnecessárias e aleatórias E isso vale, cara tanto pros comentários tanto do meu canal por exemplo quanto pra outros canais de anime quanto pra redes sociais sabe? Parece que as pessoas conforme os anos passaram começaram a tratar animes como se eles fossem meio que artigos de luxo sabe? Uuuu Aqui o Linkezinho tá lançando um hot take daqueles, hein? O que eu assisto define o quão bom eu sou e se eu gosto de um anime melhor que você então eu sou superior a você Uuuui Calma, Linkezinho Que isso, cara? Agora a gente vai ter que chamar de Linkezão, né? Porra Aqui no YouTube inclusive é até um pouco mais É aquela parada que eu tô falando ó, tem muito tempo O pessoal leva anime como traço de personalidade Né? Então se o cara só assiste animes intelectuais é como se ele fosse um grande intelectual melhor do que todo mundo O outro cara ele leva o anime como se fosse literalmente a personalidade dele Aí se tu critica o anime ele acha que tá criticando ele Aí já gera aquele mal-estar tá ligado? É uma loucura É normal Mas se você for pra outras redes sociais como por exemplo o Twitter as pessoas são desnecessariamente mais brutais e agressivas quando as opiniões delas divergem É uma coisa completa Porque também o Twitter tem aquela máscara, né? De que tipo nada vai acontecer comigo eu posso falar o que eu quiser aqui se der merda é só pagar a conta e tchau, né? Tem essa parada Exatamente sem sentido tipo se você assistir um anime ou um filme ou um mangá que todo mundo tá gostando mas você não gostou por alguma razão qualquer razão que seja então automaticamente você é burro O Twitter se move pelo ódio Cara, te falar toda rede social se move pelo ódio de certa forma Mas o Twitter de fato é uma rede social que o ódio que movimenta ela Mas hoje em dia toda rede social ela basicamente engaja através do ódio Os criadores sabem disso e deixam acontecer porque é o que dá dinheiro Tá ligado? É o que dá dinheiro TikTok É porque o TikTok é uma parada totalmente diferente, né? Mas se você for ver o TikTok os vídeos que mais tem acessos que o TikTok joga pra frente são os vídeos com mais comentários geralmente mais comentários de briga comentários onde de discordância e isso acaba sendo engajamento porque as pessoas vão discutindo 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 e quando vai ver o TikTok já tacou o vídeo pra todo mundo porque teve muito comentário a maioria dos comentários é briga tipo, tá ligado? Os comentários do TikTok é maluquice mas você não gostou por alguma razão qualquer razão que seja então automaticamente você é burro você não conseguiu entender a mensagem você não pegou as nuances da história ou então talvez você tenha uma bagagem pequena ou você só tem mau gosto mesmo as pessoas se esquecem de pensar que cada pessoa é uma pessoa pessoas têm vivências diferentes tem experiências diferentes e isso apenas pode significar uma coisa nenhuma história e nenhum meio de mídia pode agradar todo mundo às vezes existem coisas que só não são pra você e não necessariamente isso significa que essas coisas sejam ruins ou que sejam boas as pessoas também perderam a habilidade de divergir isso eu já fiz um vídeo aqui no meu canal por exemplo falando que eu não gostava de Dragon Ball porque eu tinha vários problemas com a forma como Dragon Ball funciona aqui e ali e tudo mais no entanto isso não significa que Dragon Ball seja uma obra ruim só significa que não é pra mim a mesma coisa inclusive acontece até mesmo com animes que são tecnicamente ruins tipo, quantas vezes você não viu alguém zoando uma pessoa que gostava de um anime tipo Black Clover por exemplo que foi um anime muito zoado no começo ou então algum outro anime aleatório que as pessoas falem um pouco mal dele e se você gosta é meio meme sinceramente a maioria dos animes que ficou muito populares eles acabam ganhando um hate desproporcional também porque tem essa ideia do que tipo o anime popular é pra massa o pessoal que tá assistindo é todo o taquinho e tudo mais e aí quem não gosta do anime popular é mais intelectual rola muito disso infelizmente então é só ver tem muito anime aí que nem é tão ruim assim popular que o pessoal cai em cima de um jeito absurdo você gosta de um anime que não é lá tão bem feito assim é porque você não assistiu nada melhor ainda também é porque você é burra é porque você não tem bagagem não é lá tão bem feito assim é porque você não assistiu nada melhor ainda também é porque você é burra é porque você não tem bagagem é porque é a galera ela acaba sendo mais elitista esse é um fato que você gosta de qualquer coisa ou então é o famoso você não tem senso crítico eu acho tão engraçado quando eu vejo as pessoas falarem a respeito desse famoso senso crítico Sabe, como se pra você gostar de tal anime Você Precisa assistir e desligar o cérebro Não é bizarro? É quase como se a pessoa se considerasse o Eric Jacquin do Pesadelo na Cozinha Eu não consigo consumir uma obra Que seja tecnicamente ruim E que tenha esse defeito e esse daqui Eu sou uma pessoa exigente, culta E que gosta só do mais refinado Caralho, o linkzinho aqui tá grandão, hein Porra, é lapada seca E se você não gosta Bom, isso significa que você é inferior a mim Que você não teve tanto estudo Que você não teve tanta bagagem, assim E você não sabe interpretar tão bem as obras que você assiste E no fim das contas o cara acaba se esquecendo De que animes são entretenimento O que... Papo reto, mano O que mais importa de fato no entretenimento O que mais interessa no entretenimento é se o saldo pra você como público foi positivo Pô, vendo o Promari agora Eu percebi o quão vendido eu sou pro hype Cara, eu sou extremamente vendido pra hype Qualquer anime Que coloque o encerramento pra tocar Enquanto tá acabando o episódio Eu já tô vendido Me pega de um jeito que eu fico... Uh! É muito foda Pra mim é muito foda Tocou a musiquinha eu já fico louco Provavelmente grande parte do meu hype Cochinou o corpo É porque a musiquinha do final Era muito boa E ela tocava num momentozinho ali Que eu ficava Ui! A musiquinha é boa Muito boa Por muito tempo É... No iniciozinho lá de Darling The Franks Eu quase caí nesse conto Do encerramento tocando No final do episódio Quase! Quase! Porque era sempre um cliffhanger E botava encerramento pra tocar Era um encerramento legal Eu ficava Ui! Quase caí nessa porra Se você viu uma parada Que é tecnicamente ruim Mas aquilo te tocou de alguma forma Conseguiu te passar alguma mensagem Você gostou? Você acha que foi um tempo bem gasto? Pô! Hunter x Hunter tinha essa merda, né? Nossa! Hunter x Hunter tinha essa parada, mano Ainda pra pou... O... Tu 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 Puta! TAC... Assistir aquela obra? Se a resposta pra essas perguntas foi Sim Então o anime já valeu a pena Quem se importa no final Se aquela parada tem uma qualidade técnica incrível ou não? Justamente por isso eu falei pra vocês Eu uso minha tática de Analisar se eu acho alguma coisa interessante Ou ruim Justamente pra poder tentar me divertir bitsчикamente ao máximo possível Com qualquer história que eu assista Se eu assisto uma história que seja iniciante, eu não vou exigir muita coisa Eu vou só tentar me divertir ao máximo possível Mesmo que aquele anime tenha defeitos Bom, se eu conseguir tancar os defeitos e as qualidades dele forem melhores Ah, provavelmente os Otakult que viram esse vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui é de quando? Dois dias atrás Deu tempo dos Otakult assistir esse vídeo e lascar com o LinkedIn na internet Com certeza Destruíram esse garoto Coitado do nosso LinkedIn, mano Coitado Pra mim, que segurem a obra Eu vou tentar consumir essa obra do mesmo jeito Porque eu acho que assim, as coisas funcionariam bem melhor E eu queria saber de vocês, na real O que vocês acham disso? Concordam? Discordam? O que é um anime ruim pra você? Não esquece de colocar aí nos comentários, beleza? Muito obrigado a ter assistido Um beijo, abraço Falou, falei, até Até mais Fui Ótimo vídeo do LinkedIn, tá? Gostei, hein? Ô, melhor vídeo do LinkedIn, hein, mano? Vídeo bom demais Cadê? Melhor vídeo já feito pelo LinkedIn LinkedIn Bom Bom demais Tchau, gente Bom, vamos lá Tchau, tchau Tchau Obrigado.